Ok amigos do Dimensão News, boa tarde. Nosso boletim está ao vivo com esse frio, muito frio aliás. Temperatura caiu em torno de 14 graus, no máximo deve chegar 15 aqui na praia em Tramandaí. Algumas nuvens, como os senhores podem ver, mas o tempo está aberto. São nuvens de frio. Estamos aqui à beira do rio Tramandaí, que subiu, já subiu. Boa tarde a você que está aí na sua cidade, a você que está em qualquer lugar do Litoral Norte, na Gris de Porto Alegre, na Serra Gaúcha. Falar na Serra Gaúcha é falar em frio. Para você ter uma ideia, Passo Fundo está nesse instante com 5 graus. Estava olhando agora também as co-irmãs que estão dando notícias sobre o frio, a geada e Passo Fundo em torno de 5, chegando no máximo no patamar a 6 graus. Imagina você, aí tem São José dos Ausentes, tem outras cidades também que realmente caiu a temperatura e que deve chegar beirando assim a 0 grau. Aliás, a madrugada foi muito fria, muito fria mesmo. Bem mais fria do que ontem. Já era comentado no setor aí de meteorologia que iria cair a temperatura e já caiu. Falando em cair, deve seguir amanhã ainda mais um dia de frio até chegar o domingo, quando a semana que vem é que deve subir um calorzinho e de repente alguma pancadinha de chuva. Mas esse é o nosso inverno que está chegando, o inverno do gaúcho. Hoje, para você ter uma ideia, em Santa Cruz do Sul, 1 grau. 1 grau em Santa Cruz do Sul e o pessoal na terra do Chimarrão, né? Na terra do Chimarrão. Eita, coisa boa! E o lado de Santa Catarina aqui, do Pinhão. Imagina, camarada, parar de manhã, os caminhoneiros tomaram café preto com pinhão. Tem coisa melhor. Os postos de gasolina, bota aquelas bandejas de ferro grande na fornalha ali e deixa, só bota o pinhão. O camarada vem de manhãzinha assim, o cafezinho preto e o pinhão velho pegando ali, né? Mas este é o nosso inverno por aqui. Olha só, entrada do mar tranquila, não temos ondas, temos uma correnteza aqui, perto do canal. Isso sim. E quando tem uma correnteza, sim, é perigosa, né? Então, olha só, né? As imagens aí para você desse tramandaí tranquilo, que nem água de poço. Perigoso por baixo, mas tranquilo por cima. Este é o rio tramandaí que desemboca no mar ali em frente. Temos aqui tramandaí do lado de lá. Nós estamos aqui na terrinha de Imbé, lado de cada ponte. Tudo muito tranquilo. Pessoal meio recolhido em casa, né? Tipo Cusco, guardado. Imagina, né? Com esse frio que ainda vai esfriar mais hoje ainda. Eu não sei onde é que São Pedro quer chegar, mas a realidade da coisa é essa aí. Deve esfriar mais de hoje para o final de semana. Teremos um fim de semana para quem vai pedalar, né? Sentir aquele arzinho gelado no rosto. Tem que ir já bem preparado, né? Porque senão vai ser de renguar Cusco. Essa é a novidade. Tem gente que pedala de pelego por cima, né? Pedalar de pelego por cima. Já vi camarada montado no cavalo com os pelego por cima, os pala. Agora na bicicleta, no cavalo de ferro, ainda não tinha visto. Grosso que nem uma barbaridade, né? Que nem porteira. Mas seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. A gente tem que brincar de vez em quando para poder espantar o frio. Tudo tranquilo, calmo. Hoje nós temos aqui na beira da praia, em Trabandaí, a vacinação, para que vocês possam ter uma ideia, já de 50 anos para cima. No geral, é só levar a carteira de identidade. No ginásio da Escola Assis Brasil, hoje, entra, manda aí. 50 anos para cima, todo mundo se vacinando. Leve a carteira de identidade, leve seu comprovante de residência e você já pode se vacinar. A partir de amanhã, está nos postos, nas salas de vacinação. Ok? Então, não se esqueça. É muito importante isso. É claro que muitas cidades já chegaram a 46 anos, 47, por causa do movimento da vacinação. Chegaram mais, menos população. Já conseguiram chegar a 46, 45 anos em muitas cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul. Mas, Trabandaí, hoje, é uma cidade com público bem flutuante. Tem gente que tem casa em Porto Alegre, tem casa na praia, vem por aqui e aproveita para se vacinar. Então, é um público flutuante, um público maior, ostensivo. É por isso que demora um pouquinho mais. Mas, Trabandaí em Bé está nessa situação. Ok? Parabéns para você que já se vacinou. Vacine-se já. Não esqueça de continuar usando a máscara. Tem que usar o máscara, tem que usar o gel. Não muda nada. Vacinou, mas não muda nada. Tem que deixar o pessoal terminar de vacinar. Entendeu? Não adianta, camarada, nós se vacinarmos, eu e você e o vizinho do lado não se vacinar. Ou eu e você se vacinamos e tiramos a máscara. Não adianta. Não muda nada. A população tem que estar vacinada. Não toque para você do Dimensão News. Estamos ao vivo, depois desse almoço, com frio. Então, mas, está aí. Vamos deixar vocês com as imagens. Antes de tudo, mandar um abraço para você. Muito obrigado pela companhia. Para todos vocês que estão junto com a gente. E deixar vocês com essas imagens lindas, maravilhosas aqui do Rio Tramandaí. E dizer que... Vivente? Está frio? Está na hora de eu botar um pelego por cima. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Boa tarde para você. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti